Olá filhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou fazer um react rápido, afinal porque esse canal aqui é movido a reacts e aqui é um react do react do react, porque a gente curte o react-ception. Vou reagir aqui ao História Calva, o Calvo Fato, tomando uma sabugada, uma surra de geromba mole de uma economista que ele respondeu. Eu queria fazer alguns comentários sobre isso daqui, então vou fazer um react rápido aqui nessa questão. Pra quem me conhece já há algum tempo... Mano, o foda é que assim, a voz da Gabi, ela é muito aguda, tá ligado? Aí ela me dá meio que um... Vou até reduzir um pouco o áudio, porque a voz dela é muito aguda, muito aguda. O tempo sabe aí que no último ano, mais especificamente, eu fiquei fora de redes sociais, enfim. Tava dando um tempo pra minha cabeça, porque cansa, né? O próprio YouTube aqui, se eu não me engano, deixado meio que de lado há mais tempo. Então, beleza, eu tava bem por fora. Mano, eu tô com calor ferrado, né? Esses tempos, quando eu resolvi voltar com o YouTube... Tô quase ligando aqui o... Eu ia falar ar-condicionado. Tô quase ligando aqui o ventilador pra fazer barulho pra caralho. Mas, mano, tá muito calor, velho. Muito calor em São Paulo, velho. Eu não consigo tancar. Vocês me desculpem, velho. No YouTube, eu coloquei meu nome ali no YouTube só pra dar uma olhada no que que meu estava buscando mais. Até pra gente saber um direcionamento pro canal. E me deparei com o react de um vídeo meu mais antigo que sei lá o quê, né? Infelizmente, o vídeo tem meia hora, então eu não sei se eu vou ver o vídeo inteiro. Mas... Vamos lá, né? É um vídeo que eu falei sobre marxismo. Pra quem não sabe, todos os meus vídeos dessa série de Economia Descomplicada foi baseado num livro. Várias vezes, eu falava... Ai, nossa, você copiou. Mas eu sempre disse que era do livro. Que eu esqueci... Eu acho que é... Não sei se 101 fatos de economia ou alguma coisa assim. Mas eu vou deixar o link até na descrição, quem tiver interesse. Eu até colocava, às vezes, algumas ideias minhas, mas as minhas ideias batiam muito com o livro. Então, assim, não é puramente meu o contexto. É de um livro best-seller. Beleza, mas vamos lá ver o... É, best-seller geralmente não é o melhor tipo de livro pra essas coisas, mas... Bom, como é um negócio de Economia Descomplicada, eu acho que faz sentido. E Histórias Cabeludas é o canal, eu não sei o nome. Eu nem sabia que esses canais existiam. Mas, bora lá, vamos ver o que ele tá falando de mim. História Calva. Oi, eu sou a Gabi e hoje eu quero, basicamente, responder uma pergunta. Como é que um radical, nascido na Alemanha, com ideias e previsões que, ao longo dos anos, décadas, se provaram cada vez mais e mais erradas, até porque pareceram que foram deixadas de lado quando o muro de Berlim ali foi derrubado, como é que essa pessoa continua a ser tão conhecida e influenciador? Sim. Agora ela irritou o participante de seita aqui. Você tá falando muito bom, né? É, enfim. Hoje eu vou querer falar sobre... Só isso que ele falou, caralho. ...Marx e a teoria do comunismo dele. E também o socialismo que, basicamente, o socialismo... A teoria do comunismo dele. A teoria do comunismo dele. Aqui eu quero fazer um ponto, tá? Vamos deixar ele falar mais um pouco. Marx estava sentado em uma praça e pensou... Vou fazer... Pô, o cara mandou um comentário que me quebrou aqui. Imaginei o Marx no skate, ouvindo o Charlie Brown Jr. O que é mais legal. Então, vamos lá. Que a Gabi ela responde isso daqui, mas... Vamos... Vamos direto ao ponto. Cara, o Gustavo Gaiafato, do Calvo Fato, ele... A mediocridade intelectual dele é tão grande que ele não consegue fazer uma crítica que até seria cabível aqui nesse caso. Ele poderia simplesmente dizer... Marx não tem uma teoria positiva do comunismo e do socialismo. Mas é claro que como ele não leu a obra econômica de Marx e ele deixou claro isso, ele não sabe disso. E o mais engraçado é que essa economista em questão aqui, ela leu a obra econômica de Marx. Coisa que o Gustavo Calvo Fato não fez. É interessante aqui a gente pontuar isso. O legal na história de reacts é que a galera precisa parar o vídeo pra fazer comentários... Aí você vê que, mano, você pega tudo que o Calvo Fato fala e é simplesmente uma crítica digna de uma criança de 5 anos. Fala... Ah, blá, 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 cara de mamão. Interessante só por fazer comentários, tá? Então, assim... Vamos direto ao ponto? Eu falei alguma coisa errada aqui? Não. E basicamente eu estava me deparando nos dados do livro. Então, assim, sabe? Anda. Mas não, o pessoal precisa parar o vídeo, fazer comentário pra engajar, pra aí gerar o react. Porque eu fui separar, né, a janela da Gabi Mosman do meu canal aqui, mas aparentemente deu errado. Caramba, eles são burros, hein? Ah, cara, o BS é foda, desculpa aí, guys. Tipo, sem nada mesmo pra agregar, então beleza. O percurso até chegar o comunismo. E antes de começar efetivamente o vídeo, eu quero deixar um recado aqui, porque eu sei que talvez não seja agora, mas em algum momento do futuro eu vou tomar críticas pelas minhas opiniões desse vídeo, mas só pra deixar... Ah, é lógico, né, cara? Essa turma já tá ficando calejada, calejada de tomar sabugada. Por sinal, esse vídeo tem crítica até hoje, tá? Tanto que eu fiz ele em 2018, 2017, gera engajamento até hoje. Aquilo, né? Continuem criticando que gera engajamento pra mim e eu ganho dinheiro no vídeo. Eu sei que eu serei criticado. Pô, então que tal você parar de falar groselha? É, alô, Thiago Braga? Opa! E o vídeo do Thiago Braga? E resposta? Esculachando você, hein, cara? Acho que é engraçado, né? Porque essa crítica se aplica exatamente à pessoa dele, né? Tudo bem que isso daí foi antes, né? De ele tomar um esculacho pro Thiago Braga. Mas, cara, como esse vídeo dele envelheceu bem, né? Como esse vídeo dele envelheceu bem? É importante. Que nem vi nada. Agora tá vindo vários conteúdos bons aqui que aparentemente, enfim, né, prometem aí grandes emoções. Emoções, no caso, negativo, né? Disclaimer, né? Posso estar falando groselha? Não, é muito bom. Começou promissor. Claro que eu li quase todo o livro O Capital do Marx. Liberais e libertários não se desesperem. Aí a gente não sabe se ela tá falando do volume 1 ou dos 3 volumes, né? Aí ficou meio que no ar isso daí. Mas eu sou formada em economia na URGS, então... Aí, ó, ele até... Ó a cara do Calvo Fato. Falei, caralho, ela leu a obra do Marx que eu não li. Eu tive ali uma cadeira, uma cadeira que ela era bem puxada, que era somente sobre Marx. A gente leu basicamente quase todo o Capital. Perdão, vai ter que ouvir a liberal falando do Marx. Ela fala isso como se fosse um grande... Polilogismo. ... um grande sacrifício, né? Tipo, eu não sei se... Eu não sei o que os liberais têm na cabeça. O Capital é uma análise. É uma análise do capitalismo. Tipo... Como que você sabe se nunca abriu esse livro, o Calvo Fato? Fala pra gente. Eu li, mas nossa, não se desespere. Explica pra gente qual é a diferença da essência pro Quântum do Valor, já que você conhece muito bem a obra O Capital. Pô, não fez mais do que a tua obrigação, bicho. Que você não fez, cara. Você que é marxista não fez, cara. Fez menos do que a sua obrigação. O Marx leu Adam Smith, leu David Ricardo. E o Gustavo Gaio Fato não leu Marx. Não leu a obra econômica de Marx. Leu todos esses caras, velho. O ponto não é esse, tá? O cabeludo. Era uma crítica mesmo. Cabeludo não. Calvo. Que assim, a gente vê uma doutrinação de esquerda, principalmente nas faculdades federais. Porque assim, por que eu tinha uma cadeira só sobre Marx? Eu tinha duas cadeiras, que era a história do pensamento econômico, onde a gente passava por todos os pensadores, lia tudo. Tadinha, ela não sabe que na PUC você tem três semestres de economia política e em cada um deles você leu um volume do Capital. Tudo sobre os pensadores. Mas por que só Marx tinha uma cadeira só pra ele? Eu entendo que na cabeça dessas pessoas é porque o Marx é o deus na terra. Mas assim, não, tá? Eu vejo que a gente precisaria ter mais conteúdos diferentes, sabe? Tentar ficar não tão viesado. E eu tive muitos professores em várias outras cadeiras muito viesadas. Acabar gerando... Bom, guys, eu não consigo reagir ao resto desse vídeo, porque eu tenho que trabalhar. Mas, enfim. A Gabi fez uma resposta interessante ao Gustavo Gaio Fato. Eu já assisti esse vídeo inteiro. Talvez eu faça uma parte de dois. Vocês sabem como eu sou péssimo com partes dois, né? De respostas. Mas, mano, eu queria muito fazer pelo menos uma pontuação inicial sobre essas questões aí. Porque, cara, o Calvo Fato, mano, ele consegue deixar, assim, principalmente com os vídeos antigos dele, ele consegue piorar ainda mais a situação pra ele. Sabe? É impressionante, cara. O nível de arrogância e de mediocridade intelectual são diretamente proporcionais, né? É bem aquele gráfico que não representa o paper original, mas aquele gráfico do Dunning-Kruger, né? Ele exime a representação disso daí. Mas, enfim. Então, eu ia trabalhar. Um forte abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. E não sejam Calvo Fato. Tá bom? A gente continua aí essa semana. Ainda tem leitura comentada do Filosofia e Cosmovisão, que eu preciso continuar. E a gente tem coisas mais importantes do que React pra fazer. Mas, se tudo correr bem ainda, hoje eu faço uma parte 2 desse vídeo. Se esse vídeo tiver um grande... Tiver um bom desempenho aqui no canal, eu faço uma parte 2 dele. Falou. Tiver um bom desempenho aqui no canal.